Oi amores, tudo bem? Não, você não clicou no vídeo errado. Eu só passei aqui rapidinho dar uma dica pra vocês. Eu me chamo Camila Lima, tem um canal aqui no YouTube também. E eu fiz uma colaboração com a Bruna aqui do canal Bruna Lima sobre cabelos loiros. E lá no meu canal eu gravei um vídeo mostrando uma resenha de um produto muito maravilhoso, gente. Além dele matizar o cabelo loiro, ele ainda nutre, hidrata, protege, fortalece, enfim. Então assim que você acabar de assistir o vídeo da Bru, corre lá pro meu canal assistir o meu vídeo também, viu? O link vai estar aqui no vídeo ou então no box de informações aqui também. Um beijo, tô esperando você lá, viu? Hello pessoas, tudo bom com vocês? Vocês não clicaram no vídeo errado, estou aqui eu, virtualmente, em carne e osso? Enfim, deixa eu só contar pra vocês rapidinho. A gente resolveu fazer uma colaboração assim porque nós moramos muito distante uma da outra por isso que ela estava aqui na introdução do vídeo, tá bom? Bom, mas vamos ao que interessa, o que vocês gostam muito de saber é assunto de cabelo, não é mesmo? As dicas eu tô falando que são para as loiras porque são as minhas experiências com os produtos, tá? Porque o meu cabelo é loiro. Tirando apenas um produto, eu acho que os outros também servem pro cabelo de vocês se for ruivo, se for castanho. Então chega de blá 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 e vamos ao vídeo. Bom, o primeiro produto do Top 5, com certeza, é esse aqui é um produtinho da Elisa Fé e ele tem proteção térmica e também tem proteção de filtro solar e ele é livre de parabéns, o que é ótimo, né? E o que eu mais gosto nesse produto e eu indico pra vocês é porque, assim, o meu cabelo é ressecado por causa do loiro e ele dá muito, 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 muito brilho, sério mesmo. Eu nunca vi um produto dar tanto brilho quanto esse aqui pro meu cabelo. Ele é maravilhoso, mas você tem que tomar cuidado na hora de passar porque ele é em forma de creminho, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Assim, ó, branquinho. E se você passar muito, acaba pesando no cabelo. Então eu recomendo que você passe só um pouquinho e ele já vai ajudar a desembaraçar e dá um ótimo brilho, facilita a escoação e também tem todas as proteções necessárias pro cabelo. O segundo produtinho da minha lista, com certeza, é o produtinho da Lola. Gente, eu amo esse produto demais. Ele não tem proteção termoativada. É uma pena porque aí você tem que combinar com algum outro que tenha. Mas tirando isso, gente, ele ajuda a fixar o tom matizado do cabelo. Então se você é loira ou se você é ruiva, se você pinta o cabelo, na verdade, ele ajuda a fixar a cor do cabelo, da tintura ou do matizado que você tem no seu cabelo. Ele é livre de parabenos, sulfato, fitalatos, silicones e de glúten, gente. Eu não sabia que tinha glúten em produto de cabelo, né? Mas tá falando aqui que é livre de glúten também. Ele se chama Lola Colors, esse produtinho aqui. E eu gosto muito dele, sabe por quê, gente? Que ele é um dos meus indicados pra vocês. Porque, assim, todos os produtos que eu tô trazendo aqui pra vocês tem alguma coisa de diferente que dá no meu cabelo. E esse aqui, ele ajuda a desembaraçar muito, 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 muito fácil. Sabe quando você passa, assim, por um processo de passar três vezes o shampoo pra limpar bem o fio, pra você passar máscara e tudo mais? O cabelo não fica super embaraçado, você não consegue nem passar o pente? Isso aqui salva a vida, gente. Isso aqui ajuda a desembaraçar muito fácil o cabelo loiro. Muito, 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 muito mesmo. Pra cabelo super ressecado, aqueles cabelos fininhos que emboscam muito. Esse produto é, assim, a solução da vida. Porque aí daí você não fica arrebentando o fio tentando desembaraçar, né, gente? Você passa um pouquinho dele, você tem que tomar cuidado também. Porque ele pesa no cabelo, então você passa só um pouquinho e vai desembaraçando com o pente e o cabelo vai derretendo. É uma delícia. Fora o cheirinho, gente, que é muito bom. Bom, em terceiro lugar do top 5, fica aí esse produtinho aqui da Gabone Professional. E ele se chama Unique Blonde Universo das Loeiras Living Matizador. É isso mesmo, gente. Esse living é roxo. Sério mesmo. A embalagem é transparente, olha. O líquido é roxo. É muito, muito bom. Sabe aqueles dias que você se esquece de matizar o cabelo ou então tá na correria, não tem tempo pra matizar, só lava o cabelo? Aí você passa ele. E daí o cabelo fica matizado na hora. O efeito é instantâneo, gente. Isso aqui é muito, muito bom. Eu amo, recomendo, aprovo e tudo mais. Sem contar que ele tem vitamina E, então ele ajuda a tratar o cabelo enquanto matiza. E ele não precisa enxaguar depois, o que é ótimo. Você pode passar o secador e a chapinha. O ruim é que ele não tem proteção termoativada. Ele é um finalizador sem proteção termoativada, hein. Infelizmente, né, fica a dica pra Gabone e pra Lola também colocarem proteção termoativada nesses produtos que não precisa enxaguar, né, gente. Seria ótimo. Mas, né, como diz o ditado, a gente não pode ter tudo nessa vida. Enfim, eu recomendo bastante esse produto pra vocês e diferente dos outros produtos que acho que dá pra usar aí em cabelos que não sejam loiros, esse aqui é roxo, né, gente. Então se você é ruim, você não vai passar isso aqui no cabelo, provavelmente. Então é pras loiras definitivamente. Ah, lembrando de uma dica, gente. Isso aqui não pode pesar muito e sair borrifando em todo o cabelo igual uma louca. Falar, ah, vamos matizar e tudo mais. Porque ele é super roxo, ó, tá vendo? Ele é bem concentrado. Ele não chega a chumbar, mas o cabelo fica muito acinzentado cor de rato se você pesar a mão demais. Então passa só um pouquinho, o cabelo fica perolado em tom lindo. Bom, em quarto lugar tem dois produtinhos e eu vou contar pra vocês porque são dois, tá? Na verdade, eles têm praticamente a mesma função. Então eu tô mostrando dois caso você queira comprar um ou outro. A diferença entre um e outro são poucas, então eu vou detalhar aqui pra vocês, tá? São esses produtinhos aqui que estão em quarto lugar. Esse daqui vocês sabem que eu fiz comprinhas lá na 25 e eu não resisti porque eu achei ele muito bom no meu cabelo e é cheiroso e é tudo de bom. Que é o produto da Lacan. Que ele é reconstrução e nutritivo. Ele é um blend de óleos também. É com argã, óleo de marrocos, nanoproteínas e aminoácidos. O que é ótimo porque o cabelo loiro é poroso, então precisa de óleo. Isso aqui tem um óleo assim na quantidade certa. Ele também realça a cor dos fios, nutre, tem proteção contra os raios ultravioleta e também tem proteção termoativada. Então você pode passar antes da chapinha, do secador, que seu cabelo vai estar protegido. E esse aqui praticamente é a mesma função, entre aspas, tá? Esse aqui são nove tratamentos em um e é esse produtinho aqui da Fel. Ele se chama Unique Queen e ele é uma inspiração desse produtinho aqui, ó. Que eu vou deixar a foto pra vocês. Que com certeza quem é loira já viu esse produto por aí. E ele também é reconstrução, ou seja, ele é também reconstrutivo igual esse aqui. Ele controla o frizz e isso é muito verdade, gente. Você passa o cabelo antes da escova e quando você começa a escovar o cabelo fica escorrido. Tipo chapinha. É muito, muito bom. Ele também tem proteção contra o calor, então ele é termoativado também. Ajuda a proteger o fio. Ele também realça o brilho natural do cabelo, tem proteção contra UVA e UVB. Facilita na escovação, ajuda a desembaraçar, prolonga o penteado e previne pontas duplas. Esse produtinho, ele substitui um processo na hora da lavagem. Ou seja, você pode passar o shampoo, pular o condicionador e passar ele em luva no mecha-mecha. O que é maravilhoso, né gente? Um processo a menos pra você gastar água. Então ele já ajuda a contribuir aí com a crise e tudo mais. A diferença entre esses dois, assim... Assim... Eu senti que esse dá muito mais brilho que o da Lacan. E o da Lacan, eu senti que ele nutre mais, assim, no sentido de não pesar o cabelo. Esse mix de óleo parece ser mais levinho. Então se o seu cabelo for muito, muito oleoso, apesar de ser loiro, eu recomendo o da Lacan. Mas se o seu cabelo for muito frisado, muito poroso, muito quebradiço, eu recomendo com certeza de olhos fechados o da Phelps, o Unique Queen, tá? E daí você escolhe qual produtinho no quarto lugar se encaixa melhor pra você. E o último e não menos importante, gente, lembrando que todos esses produtos têm um cheiro maravilhoso. Todos eles, sem exceção, são muito cheirosos. Enfim, o quinto produtinho e último e não menos importante é esse da Ávora. Ávora, não sei como é que se pronuncia isso aqui, me perdoem. Mas a marca me enviou pra mim testar e eu estou simplesmente apaixonada, gente. É apaixonadíssima. Ele se chama Vive Essential Hair Oil. Acho que é isso. Não sei se é assim que se fala, me perdoem se eu estiver falando alguma besteira. Mas ele ajuda a controlar o frizz também. Ele é enriquecido com óleos, ou seja, é maravilhoso pra cabelo poroso, louro, ressecado, enfim. Tem óleo de macadâmia, cálamo e mirra. Ele também é hidratante, é restaurativo pras pontas duplas, não precisa enxaguar e também tem proteção contra os raios ultravioletas, tá? E diferente dos outros que eu mostrei pra vocês, ele não é só um blend de óleo que dá brilho no cabelo, gente. Ele tem muito mais coisas que eu acho que assim, o cabelo fica mais encorpado, fica mais bonito. Eu não sei explicar pra vocês o que eu sinto quando eu passo ele. Mas é porque ele tem algumas coisinhas que os outros não têm. Como, por exemplo, ativos de algas marinhas. Ele é rico em ácidos graxos essenciais, como vitaminas, proteínas e fitonutrientes de resina ômega 3 aminoácea. Que proporciona nutrição, hidratação e restauração. Então, ou seja, isso aqui é um cronograma capilar em um produto. É muito mágico, sério. E o cheiro também é maravilhoso. Ele também é em forma de creminho, ó. Só que ele é mais consistente do que o da Elisa Fair, tá vendo? Ele não escorre. E, gente, o cheiro disso aqui... Ai! É um cheiro de perfume, sério. É cheiro de perfume isso aqui, gente. É muito, muito bom, muito, muito, muito bom. Pena que não dá pra vocês sentirem o cheiro aí do outro lado. Mas, sério, eu estou me sentindo agora mega ultra cheirosa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de dicas assim em vídeo que eu conto quais produtos eu uso no meu cabelo, não esquece de deixar o like aqui embaixo. É assim a forma que eu avalio se vocês gostam ou não do conteúdo, tá bom? E se vocês tiverem sugestões de vídeos, gente, deixa aqui abaixo nos comentários. E se você não é inscrito, aproveita e se inscreve pra não perder nenhuma dica de cabelo, de maquiagem, de comprinhas baratinhas. Tem tudo aqui no canal, tá bom? Espero ver vocês no próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!